Olá pessoal, eu sou a Márcia do blog Mundo Literário e estou aqui para apresentar para vocês as Lendas de Colina, que é uma organização, o organizador foi Marcelo Siqueira, pela Rochinol Editora e esse meu exemplar é de parceria com a Cynthia David, mas antes eu quero mostrar para você como ele está lindo, tudo, olha as patinhas, ele é assim, ele tem aqui, olha o mapinha do reino de colina, para ver, se dá para vocês verem direito, o mapinha, aí a cada conto ele tem esse, para mim é um lobinho, a diagramação, olha, está ótima e sempre tem as patinhas, sempre tem os detalhes bacanas, olha, e esse é o da Cynthia, que é caça ou caçador, ela assinou para mim, ela é muito fofa, ela fez esse autógrafo, junto com o livro, ela me mandou uma cartinha muito bacana, sabe, no mundo de tecnologia, uma cartinha super 10, ela também imprimiu para mim o reino, o reino, o reino de colina, colorido, aí ela colocou com amor, Cynthia David, eu já conheço a Cynthia desde o Grimório das Bruxas, com a última curva, olha, o livro é todo assim, lindo, lindo, eu estou aqui toda atrapalhada, mas ele é todo lindo, está de parabéns a editora, tem uma, tem umas frases na contracapa, super bacana de quem já leu, deixa eu pôr meu óculos, eu li um que eu achei muito interessante, que quem fala é a Daniela Garcia Bezerra, ela é jornalista, criadora do Biolivros e do Garbes Comunicação, acho que é isso que fala, e ela diz que as lendas de colina é uma antologia que possui todos os contos perfeitamente ligados, a história permite que os leitores entrem em um reino completamente novo e repleto de fantasia. Cada parte do livro é peça importante desta obra magnífica, que traz uma experiência que vai além da literatura, e ela ainda afirma, né, ela ainda é assim, bem empolgada, leiam e espalhem as lendas de colina. Eu estou louca para ler, eu tenho um livro na frente desse, de novo, para vocês verem a capa, vou mostrar assim, olha a lombada que linda, a Roxinol está de parabéns. E é isso, estou muito feliz com essa parceria, estou mostrando esse livro, mas tem outros, da Cíntia, mas por enquanto é isso, gente, beijinho.